Olá, no programa de hoje vamos falar sobre o dia D de vacinação contra a gripe e sobre um evento que reuniu governo e sociedade civil em prol do movimento Vacina Brasil. No dia 4 de maio, milhares de postos de saúde em todo o país abriram as portas para vacinar o público-alvo da campanha de vacinação contra a gripe, uma oportunidade para quem não tinha tempo durante a semana. Legenda Adriana Zanotto Essa vacina, quando se aplica, o seu organismo leva 15 a 20 dias para gerar os anticorpos. Pela todas as previsões de tempo, a gente já começa a ter as frentes frias agora. Todos os anos nós temos óbitos, nós temos mortes na parte sul do Brasil, no Grande Sul, no Santa Catarina, no Paraná e essa gripe, quando ela faz em formato de epidemia, aí ela não tem fronteira, aí ela atravessa o país inteiro. A importância é extrema de você proteger a você e a sua família. Aumentar as coberturas vacinais no país é meta prioritária do governo federal. E o movimento Vacina Brasil ganhou um reforço e tanto. O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, vestiu a camisa para dar um recado para todos os brasileiros. Você está com a caderneta de vacinação em dia? Para lembrar sobre a importância da vacina, até o Cristo Redentor abraçou a causa. O monumento mais famoso do país literalmente vestiu a camisa do movimento Vacina Brasil e pediu aos brasileiros que mantenham a vacinação em dia. Esse ano nós começamos um movimento, é mais do que uma campanha. Essa campanha da gripe que nós estamos agora vacinando, ela faz parte de um movimento Vacina para todos no país. Ela vai atravessar o ano inteiro, porque perigosamente o Brasil diminuiu o índice de número de brasileiros com as suas vacinações completadas. E nós vamos resgatar, através do SUS, através dos agentes comunitários de saúde, dos enfermeiros, dos médicos, dos professores, da imprensa, da cultura viva, daqueles que falam com o seu coração porque querem, gostam e juraram proteger o próximo. O alerta é unânime. Representantes de movimentos sociais, líderes religiosos e governantes também se uniram pela causa. Pediram aos pés do Cristo Redentor para que os brasileiros se protejam com a vacina. Assim vai ser possível ficarmos longe de males como o sarampo, a gripe, a poliomielite, a meningite, entre outras doenças. Que o Cristo Redentor nos abençoe e levemos a vacina para todos os povos brasileiros. E você, o que está esperando? Vá aos postos de saúde. Nosso cartão postal já convocou a nação. O movimento Vacina Brasil é mais proteção para todos. O Boletim da Saúde fica por aqui. Quer saber mais sobre como está a saúde no país? Acesse www.saude.gov.br ou acompanhe as redes sociais facebook.com.br No Instagram, pelo arroba Mim Saúde. No Twitter, que também é arroba Mim Saúde. E no YouTube, procure por Mim Saúde BR. Para ouvir a Rádio Saúde, é só digitar soundcloud.com.br Ministério da Saúde. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri